Franquia com retorno rápido, é possível? É uma dúvida muito frequente, se você quiser saber mais, assiste esse vídeo, tá? Ah, também aproveita, clica aqui no sininho, é para receber mais notificação, tem muito conteúdo bom no nosso canal, se inscreve no nosso canal, que a gente tem muita coisa legal para compartilhar juntos aí, tá? Mas antes de tudo, eu sou o Sandro Vucic, sou co-fundador do Market for You, então hoje a gente é a maior rede de mercados autônomos da América Latina, e a nossa expansão se deu no modelo de franquias, então a gente tem uma propriedade para falar sobre franquias, né? São 2 mil lojas em 2 anos, o que muita gente nos pergunta já de cara, tudo bem, qual que é o payback? Qual o payback, para quem não tem conhecimento, é o retorno sobre o investimento, sobre tudo aquilo que eu investi, qual que vai ser o retorno em meses que eu vou ter? Isso é importante? Fundamental, você tem que saber quanto tempo você vai retornar, só que não é só isso, né? As franquias podem realmente prometer paybacks de uma maneira sem conseguir entregar, tá? Então eu vou explicar aqui como é que no Market for You a gente está entregando sim um payback rápido, um retorno rápido para os nossos franqueados. Antes de tudo, treinamento. Uma franquia que realmente tem sucesso, ela entrega muito treinamento. O treinamento o que quer? É a passagem de know-how da franqueadora ao franqueado, através de metodologia, através de processo. Por exemplo, no Market for You a gente contratou a Sheeto Consultoria lá no começo, a Sheeto formatou todos os nossos processos. Marcelo Sheeto, para quem não sabe, chama ele do papa da franquia. Ele foi um dos fundadores, ele foi presidente da ABF, tá? Então ele ajudou a gente a transferir tudo que a gente sabia aos mais de 200 franqueados que hoje a gente tem na rede. suporte, capacitação. Quando a pessoa entra no Market for You, são dois times que vão atender ela. É óbvio que a empresa inteira está à disposição, ela consegue conversar com o nosso diretor de marketing, com o nosso diretor de trade marketing, com o pessoal de compras, com o pessoal... Ela tem abertura com toda a empresa, mais de 200 pessoas especializadas nas suas áreas. Mas quem cuida da conta daquela pessoa, quem está muito próximo daquela pessoa, para respostas rápidas, são dois times. O primeiro time que vai fazer o treinamento inicial com ela. Mix de produto, precificação, como é aquela máquina ou tecnologia. A maioria dos franqueados do Market for You não tem experiência com varejo ou com tecnologia. Então a gente tem que ensinar e capacitar eles. Tudo bem? Abrir uma, duas lojas, essa equipe continua à disposição. Porém, tem outros especialistas que são ainda mais importantes para o sucesso do nosso franqueado. A gente chama de equipe de ongoing, que é fazer a pessoa decolar. Por quê? É varejo. Varejos são margens pequenas, margens apertadas. Então, tudo que a gente conseguir ajudar, ajuda demais na rentabilidade e no payback do nosso franqueado. Então, quanto que ele está gastando de gasolina, qual que é a rota que ele está pagando para abastecer aquele condomínio, quanto que está pagando a contabilidade lá dele. Então, quanto que ele está promocionando de produtos, qual que é a margem que ele está trabalhando. E tudo isso a gente faz em conjunto com o nosso franqueado. Escalabilidade. Hoje são milhões de condomínios no Brasil. A gente hoje está em dois mil deles. Só que tem um mercado para escalar muito maior ainda. Empresas. A gente está muito forte em empresas também. Quantas empresas tem no Brasil que gostariam que o seu funcionário tivesse um mini mercado ali dentro. Então, o mercado é muito grande e isso facilita muito a escalabilidade do nosso negócio. Aí vem a geolocalização. A maioria das franquias, hoje, quando você instala uma loja, que ela fica na rua, por exemplo, eu instalo uma loja do McDonald's. Tudo bem? Eu não posso ter uma loja do McDonald's próxima à minha porque ele vai derrubar meu faturamento. Então, isso impede que as franquias cresçam de uma maneira rápida, igual nós estamos crescendo. Diferente do Market for You. Nós temos vários... Numa quadra, nós temos quatro, cinco condomínios que tem Market for You. E um não concorre com o outro, porque o morador daquele condomínio não compra no outro condomínio do vizinho. O funcionário dessa empresa aqui não compra na empresa vizinha. Então, isso faz com que a geolocalização do nosso negócio seja muito legal. É óbvio que nós temos metodologias para um franqueado não ir no ponto do outro, através do nosso sistema, através da nossa tecnologia. Por isso, nossos franqueados têm essa segurança, que eles vão ter uma geolocalização e vão ter uma escalabilidade no negócio deles. Custo operacional baixo. Acho que isso é fator determinante para qualquer empresa. Com a pandemia, muitas empresas viram que tinham estruturas muito grandes e precisaram enxugar aquilo ali. Então, empresas que hoje têm sucesso, têm custo operacional baixo. No modelo do Market for You, isso é fator primordial. A gente não faz obra, reforma. Você tem um custo baixo para implantar e um custo operacional baixo no seu mês. Por exemplo, se eu tenho cinco lojas, eu tenho um contador para cinco lojas. Certo? Tem franqueados nossos com mais de 50 lojas. Com um contador. Se eu tenho um contador para uma loja, o custo operacional fica caro. Se eu tenho um contador para 50 lojas, o custo dilui muito. Gasolina. Você faz rotas inteligentes. Nosso sistema mostra para vocês quanto você gasta de combustível. Ele é uma uberização da tua rota. Então, isso facilita e toma teu tempo de maneira bem baixa. Precificação. É muito difícil você precificar os produtos. Se você for exportar com uma planilha Excel, é muito difícil com o nosso sistema. Você dá um clique, ele precifica em poucos segundos. Isso faz o quê? Que são tudo um funcionário para te ajudar em várias coisas. Você se dedica no que é interessante, o que traz rentabilidade para o seu negócio. Então, baixo custo operacional é fator determinante para o nosso modelo de negócio. Essas foram algumas dicas de como a gente vem crescendo, como o nosso franqueado pretende sucesso. Tem várias outras no nosso canal. Então, clica aqui no sininho. Se inscreve no nosso canal. A gente falou sobre o Market for You hoje, mas tem muito conteúdo sobre o empreendedorismo, sobre o network, sobre realmente como você ser um empreendedor de sucesso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode deixar aqui seu comentário. Pode deixar aqui a sua pergunta, que eu faço questão de responder para a gente crescer junto. Tudo bem? Forte abraço! 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 Obrigado.